O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 1. O que é isto? 2. O que é isso? Então, vamos lá. Então, eu tenho a minhaínia no que eu agora estou pensando em um momento e eu tenho aqui para eu. Eu tenho aqui para agora. E eu tenho aqui de ter uma cidade de R. Eu tenho aqui para essa cidade. Então, eu tenho aqui para fazer uma área de IEA e a transmissão, eu tenho aqui para eu. Eu tenho aqui que esse vídeo, eu tenho aqui, O que é isso? . 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 Inscreva-se no canal. Obrigado. ... ... ... ... Obrigado. 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 que não é isso aí eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei Seja, tudo o cheio, o que eu quero saber é que eu tenho aqui, alguém me manda, eu tenho que me mandar e falar eu. Eu preciso dizer quem eu tenho que me mandar e eu não tenho que mandar e eu não me mando, não sei que eu vou te mandar. Obrigado. 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 Obrigado.